Olá, eu sou Maria Isabel Raimondo Ferraz, sou enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da Unicentro. Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre a doença do coronavírus. Sim, as pessoas que têm os sintomas, se tiver coriza, febre, dificuldade para respirar, tosse, essas pessoas devem fazer o uso da máscara comum. Se tiver algum acompanhante, este acompanhante deve fazer uso da máscara. A partir do momento em que você for colocar a tua máscara, lave as mãos, coloque a máscara e, posteriormente, lave as mãos novamente.